Meus caros, eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito daquelas situações em que vocês contratam outras empresas ou outras pessoas para prestar serviços à sua empresa. A contratação de prestação de serviços de terceiros, ela segue regras específicas e ela tem uma abrangência tributária muito grande. Um primeiro aspecto que eu gostaria de conversar com vocês é a questão das retenções que são necessárias. É sempre preciso ficar muito atento no momento do pagamento aos seus prestadores de serviços para saber se neste pagamento não devem ser descontados, ou seja, não devem ser retidos impostos que a lei determina que é sua obrigação reter. Normalmente essas retenções correspondem a imposto de renda retida na fonte, há o conjunto chamado de contribuições sociais retidas na fonte, que englobam PIS, COFINS e contribuição social, esses três também em alguns casos são retidos na fonte. Há também casos em que há necessidade de retenção do INSS, então também pode ocorrer de você ter um determinado serviço sujeito à retenção do INSS e também há casos em que é obrigatória a realização de retenção de ISS. Então você veja que há uma diversidade muito grande de possibilidades. É óbvio que talvez você não domine, não saiba todas as situações em que essas retenções são necessárias, mas nós estamos aqui justamente para lhe ajudar. A recomendação que eu faço é que você, quando contratar serviços e antes de efetuar o pagamento desses serviços, procure por nós para que nós façamos orientação a você sobre quais devem e não devem ser retidos dessas operações. Em alguns casos, o teu prestador de serviço vai destacar na nota fiscal a retenção, mas há casos em que não vai haver o destaque e, apesar de não estar destacado, a retenção é obrigatória. Então é preciso muito cuidado para essas situações. Antes de efetuar o pagamento desses serviços, converse conosco. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto